Gabi, você deixou muita gente com ciúmes lá no Rodinho Faro, aquele quadro do barulho. As mulheres queriam te matar. Queria, já aconteceu de verdade, a mulher fica bem ciumenta, ela se inscreveu, ela se inscreveu, quis participar e no meio da gravação ela desistiu. Eita, eu penso. Mandou eu ir embora da casa dela. Mas como assim, brother? Aconteceu isso. Como é que é o bagulho? Como é que é essa gravação? Como é que é feito os bastidores desse negócio? Como é que é o negócio? O casal se inscrevia pelo site, na época, que era o melhor do Brasil, querendo participar desse quadro. Aí tinha eu, que era esposa de aluguel, e o Paulão, que fazia o marido de aluguel. E quando o marido reclamava de alguma situação, eu entrava em ação e vice-versa. Aí a gente gravava ou na casa da pessoa e a mulher tinha que sair. Só que dessa vez, desse bafão que eu contei, a mulher ficou lá nas escondidas, tipo, coisa muito louca. Ficou olhando para o que vai acontecer. E mandou eu ir embora da casa dela. Não, o marido se apaixonou por você, não? Não teve depois... Ah, pá, pá. Ah, deve ter, deve ter. Não, não teve, não. Não teve, não. Não teve, não. Não teve, não. Não teve, não teve, não teve. Depois ele sentiu uma mão diferente, você fazia moçada, você fazia moçada. Eu tentava, né? E ele falava assim, meu Deus, minha esposa nunca fez um negócio desse. É, eu engano, corta, grava de novo, grava de novo. Grava, nunca ninguém se apaixonou, nunca fez, recebeu uma proposta maluca assim. É o seguinte, essa mão, eu quero sempre essa mão. E largou a esposa, não teve uma treta assim. Não, acabou a gravação, acabou, já era, cada um pro seu lado. Mas nenhum te mandava depois uma mensagem no direct? Já rolou, já rolou, já. Tipo, e aí? Direct é muito novo, né? Na época eu acho que era o Facebook ainda. O Orkut. Orkut. Tô com 34 anos já, né? Mas eles mandavam falando o quê? Tipo, e aí, vamos ficar aí? Aí eu falava, não, era só a gravação. Obrigada pela participação, foi um prazer gravar com vocês, mas acontecia assim. Vamos gravar mais um pouquinho, não esquece o negócio não, mas... Participa de novo, se inscreve lá, não te quero de volta, outro quadro, porque a mulher vai terminar com você e você vai ter que se inscrever, não te quero de volta. E alguma mulher já mandou reclamando, tipo, mandou um direct pro seu, ou qualquer coisa, falou, ó, eu não gostei muito bem do que eu vi aqui. Já aconteceu, não as participantes, né, mas já aconteceu de eu frequentar algum lugar na época do quadro e as mulheres ficarem bravas comigo de verdade, em salões, a manicure. Ah, você que fica provocando, que não sei do quê, dá em cima dos maridos, eu não vou fazer sua unha. Que isso, né? Vou tirar um bife. Ah, eu, é tudo brincadeira, é um quadro, é TV, é um personagem, fica em paz, mas... É porque, na verdade, quando você ama mesmo de verdade, você, dificilmente você aguenta, eu me lembro que eu fazia um quadro, lá no meu programa, na época da Gazeta, que a pessoa ia respondendo as coisas e quando não acertava, bababa, daqui a pouquinho, a pessoa tinha que ver uma pessoa dando um beijo técnico num ator, ou numa atriz, então a gente levava lá, aí o cara tinha que ficar olhando ali, a mulher dando um beijo técnico, porra, a pessoa ficava com ciúmes, mas era um beijo técnico, um beijo de verdade, mas era beijo, boca com boca, eu não precisava fazer isso não. Ah!